E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo pra vocês Então pessoal, já estamos aqui, vamos gravar um vídeo hoje aqui no Espírito Santo, beleza? Chegamos em viagem de Santa Catarina Vamos gravar aqui hoje em Vila Velha, tá? Vila Velha, Espírito Santo Tô aqui na Avenida Videnberg Vou tentar achar o centro de Vila Velha, tá? Vou tentar mostrar um trechinho pra vocês aí O canal rodando por aí Aqui no Espírito Santo, beleza? Os próximos vídeos agora vai ser daqui do estado do Espírito Santo Hoje é sábado Sábado, sábado 27 de março de 2021 Em 7 de março de 2021 Estou aqui na Avenida Lindenberg, tá? Vamos Chegar aí na parte principal aqui de Vila Velha e Espírito Santo O tempo hoje tá limpo Tá bom aí pra gravar um vídeo aí Depois a gente ter passado pela... A gente ter gravado uns vídeos aí na... O estado da Bahia, né? Daí desci lá pra Santa Catarina Fiquei uns diazinhos lá Gravei um pouco de vídeo também lá, tá? Na região norte de Santa Catarina E agora... Tô aqui no Espírito Santo Vamos gravar aí alguns vídeos aí Vamos ver que nem conseguimos... Gravar aí pra nós Deixa eu ficar um tempo aqui Espírito Santo... Alguma cidade de Minas Gerais E algumas da Bahia, tá? De volta Tentar gravar aqui a região sul da Bahia Mas não sei quando é que vai sair os vídeos, tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui... Na região... Na região toda, no estado inteiro do Espírito Santo Levando aqui a região de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana O município da Serra O que mais? São Mateus, Linhares Vamos tentar, tá? Fazer essa cidade... Pra vocês aí Pra quem tá chegando agora aí Canal rodando por aí Canal focado em... Filmar as cidades, tá? Focado mais na... Tipo assim, tentar filmar a parte principal da cidade O centro, tá? Tá, paradinho aqui Tá, paradinho aqui Tá, pessoal, continuando o vídeo aí? Continuando o nosso vídeo aí Então, pessoal Eu não sei dizer pra vocês Quantos mil habitantes tem aqui, tá? Aqui na cidade Se eu não me engano, tá? Eu não cheguei nem a puxar isso aí Mas eu acho que é a segunda maior cidade do estado, tá? Atrás apenas de... Agora, eu não sei se essa maior aqui é... É Vitória ou é o município da Serra, tá? Não sei dizer também Mas eu acredito que seja Vitória É a capital aí, tá? Já é sábado à tarde Tem pouca gente Na... Na rua aí Tem o lockdown também, né? A questão do lockdown Vai começar amanhã E se eu fica mais Se eu fica mais Se eu fica mais... Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer nessa aqui. Vamos lá. 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 Pra quem não conhece, tá, pessoal? Vila Velha, que é uma cidade litorânea, tá, e Vila Velha aqui, Vila Velha, Vitória, Serra, que tá, tem praia, tá, tem praia, então aqui, Vila Velha aqui, fica bem, tipo, tem as praias conhecidas aqui como, acho que a mais conhecida aqui é a Praia da Costa, tá, que eu vou gravar também lá, mas vai ser outro vídeo, senão fica muito grande o vídeo, tá, espero que eu ia falar também, né, que é bem próximo aqui do centro, né. A Praia da Costa, a Itaparica, a Itapuã, fica a vira-mar lá. Ainda vou voltar aqui mais pra região mais de movimento, movimento que não tem movimento. Fraquinho aqui, ó, retorno e centro, ó. Nossa, passamos aqui, né, nessa rua aqui. Ou não, nem sei mais também onde, é, passamos aqui. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá O canal rodando por aí. Se você é novo aí, se inscreva no canal aí. Uma pequena parte, pessoal, do centro de Vila Velha, né? Vou gravar pra vocês aí. Olha pra cá, pessoal. Shopping Praia da Costa. Terceira ponte, tá? E o aeroporto, tá? O aeroporto dele quer dizer que é o aeroporto de Vitória, tá? Que é bem... que é bem longinho, tá? É bem longinho daqui. Longe, longe, no modo de dizer, né? Dá uns 15 caindo. Eu tô na rua aí, fica na quebrada aí, cara. Você pode me ajudar apenas um real, cara. Me ajuda com um real, apenas uma balinha. É um real. Tem que pedir ajuda. Cara, trabalhei. Tô vendendo essa balinha. Qualquer balão, você me ajuda. Então, galera, saindo aqui, ó. Estamos saindo aqui agora pra sentido, né? A rodovia do Sol, né? Aqui tem um terminal. Terminal de ônibus. A nossa direita. Agora eu tô saindo aqui em sentido a... A rodovia do Sol. Está indo da cidade, beleza? Com certeza. Tô vindo sentido quem passa a terceira ponte. De Vitória pra Vila Velha. Galera, então é isso aí. Pra esse vídeo não ficar muito longo, galera. Eu vou encerrar ele por aqui, tá? É... Vai ter mais vídeo aqui de Vila Velha, tá? Um não. Vai ter mais, né? Vai ter mais de um, tá? Pra mostrar melhor a cidade aí. A cidade aqui é grande. Tem vários lugares pra gravar. Se não, eu vou ficar fazendo um vídeo aí de... De meia hora e fica muito ruim. Beleza? Então, continua acompanhando o canal aí. Que em breve aí... Estarei trazendo mais vídeos aí. Beleza? O canal rodando por aí. Vila Velha Espírito Santo. É nóis. Até o próximo vídeo aí.